Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje eu estou aqui para falar com você sobre importação. Aqui no Comexblog a gente não só ensina, a gente executa, o que nos permite então ter muitos exemplos sobre o dia a dia, sobre como as coisas acontecem no campo de batalha. Diferentemente de outras situações em que só é visto a teoria, aqui a gente percebe, a gente vê e a gente se antecipa a problemas. E por isso a gente pode gravar conteúdos como esse para te falar de coisas, de erros que você tem que evitar. E o bate-papo de hoje é sobre importação de produtos de marcas. Quem está começando na importação tem a sedução de importar aqueles produtos que já estão consolidados, produtos que já vendem nas principais lojas, nos principais e-commerce, nos principais marketplaces. E a situação mais simples é você importar um produto de marca. O grande problema é, a importação de marca só é permitido para o detentor da marca, para quem tem direito sobre aquilo. Se o produto não estiver registrado, tudo bem, você não vai ter problema. Mas se é um produto mundialmente famoso, é claro que no país, que no Brasil, esse produto vai estar registrado. E eu presenciei uma situação recente de um caso assim, de uma importação de produtos de marca. O cliente já chegou com a Proforma, já tinha negociado o produto e disse, ó, é isso aqui que eu quero importar. Então a gente fez a classificação fiscal, fez a análise do tratamento administrativo, nenhum problema, nem licença, nem registro prévio de nenhum órgão, autorizamos o embarque. Então pode embarcar. Na Proforma, nenhum outro lugar estava dizendo que o produto tinha marca. Quando o produto chegou, a gente promoveu o despacho aduaneiro, demos entrada no registro na Receita Federal, a carga deu verde e ela foi avermelhada. Até então, nenhum problema, isso é muito comum. A gente até brinca dizendo que isso é um canal melancia. Verde no começo, quando você abre, vermelho. Apresentamos documentação, agendamos a conferência física, chegamos lá, a caixa do produto, que era um relógio de pulso, não era um smartwatch, era um relógio comum, a caixa do produto tinha uma marca, dentro tinha uma marca. Aquilo não chamou a atenção, porque não era algo que a gente conhecesse imediatamente, não tinha nenhuma informação ali de um produto de grife famosa. Tudo bem, vida que segue, vai que é uma marca que o chinês tem, que não tem registro aqui e a coisa vai caminhar. Esperamos então a decisão final da fiscalização, foi quando ele botou então a seguinte exigência. Apresentar a autorização do detentor na marca no Brasil para importação do item da DI. E aquilo chamou a atenção. Como assim? Essa marca tem registro no Brasil? Primeiro que a gente não sabia que o produto tinha marca. E segundo que essa marca está registrada, questionamos então o importador e ele falou não, mas aquele não que não convenceu, sabe? Aquela coisa assim que eu não fiquei muito convencido. Pois então eu peguei aquela foto, a marca do produto, fui pesquisar no Mercado Livre. Foi quando eu encontrei mais de 50 ocorrências, vendedores diferentes, vendendo aquele mesmo produto. Então esta é, o Mercado Livre é um bom termômetro, esta é uma marca que o mercado conhece, que os vendedores do Mercado Livre estão ofertando. Mas não só satisfeito, procurei na Americana, achei também, procurei no Submarino, achei também. Falei, olha, essa é uma marca já conhecida. A gente não conhece, mas o mercado conhece. Foi quando eu entrei no INPI e vi lá, joguei o nome do produto que estava na caixa e apareceu o detentor do registro. Resultado? Marca registrada no Brasil. Por isso é que a fiscalização exigiu. Está na cara que ela já pegou outras operações iguais a essa e já sabe até onde ir. E aí já gera um problema. Por quê? Porque se tem um detentor na marca do Brasil, essa operação só vai ser liberada se esse detentor autorizar. Felizmente, o importador entrou em contrato com o detentor e felizmente o detentor autorizou, fez uma carta dizendo que não se opunha à liberação desse produto e comercialmente mediante um pagamento de um royalties. O importador teve que pagar uma comissão para esse detentor, o que é lógico, a marca é dele, o registro é dele, ele só libera para quem ele quer. E esse custo da liberação não estava previsto, mas um segundo problema que o importador teve que ter um custo adicional naquela operação. E qual a lição que fica para você que está começando na importação ou você que já importa e passou pela sua cabeça importar produtos de marca? Não pode. No Brasil, ou em qualquer lugar do mundo civilizado, só o detentor da marca pode importar aquele produto. Se você trouxer e passar pelo canal verde, tudo bem, mas ainda assim, se você colocar esse produto no mercado, o importador pode lhe acionar cobrando direitos autorais. Então, se você pensa em importar produtos de grife, esquece. Se você não vai conseguir. Por quê? Porque a Receita Federal vai barrar todas elas. No caso do importador, o argumento que ele usou com a gente foi, mas eu já importo há muito tempo, isso nunca aconteceu. Importava pelos correios, chegava aqui, 100% liberado. Pois é, mas se passou, não quer dizer que estava certo. A regra é, não vai poder importar sem a liberação do detentor da marca. Você tem que fazer o quê? Planejamento. E se ele tivesse nos perguntado, se ele tivesse mostrado uma foto para a gente, esse é um tipo de pesquisa que a gente faz, pesquisa prévia, saber se o produto tem marca, saber quem é o detentor. Se tiver marca, para tudo. Talvez você não consiga. Nesse caso, ele conseguiu, mas uma segunda importação a gente não sabe se ele vai conseguir. Então, nossa recomendação para ele, ó, esse tipo de relógio com essa marca você não faz. Crie uma marca para você, faz uma marca para você, ou então importe uma marca que não tenha nenhum registro no Brasil. E daí, o que vai acontecer se você importar um produto sem marca ou colocar a sua marca? Você pode até desenvolver a sua própria marca. Essa é a recomendação que fica. E você que está me ouvindo agora, seja no YouTube, seja no podcast, fique atento a essa operação. Por quê? Porque não pode. Você pode ter problema igual a esse cliente que apareceu por aqui, que não nos perguntou. E no caso dele, o desfecho final foi infeliz, mas poderia ser infeliz. E se o detentor da marca não desse o registro, o que ia acontecer? Mercadoria apreendida e o detentor da marca ainda poderia acioná-lo na justiça por uso indevido da marca. Isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Ok? Era isso que eu queria falar para você nesse conteúdo. Se tudo que eu disse, se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, ou se você já passou por esse problema, deixe um comentário se você estiver assistindo pelo YouTube. Ou me inscreva, acesse www.comexblog.com.br. Lá em cima tem um ícone de atendimento. Abra um atendimento, coloque seus dados, que eu pessoalmente vou ter o maior prazer em lhe inscrever. E se você ainda não está inscrito no canal, fica aqui o meu convite. Se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo. E se você estiver ouvindo no podcast, na academia, no trânsito, na corrida matinal, não se esqueça de avaliar esse conteúdo, porque assim a nossa mensagem chega a muito mais pessoas. E não se esqueça também de assinar esse podcast, porque a cada nova publicação você vai ser notificado. No mais, eu fico por aqui, espero ter te ajudado e até um próximo conteúdo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto